Então, amigos, um dos meus vídeos sobre divisores de frequência teve um sucesso inesperado. Muita gente visitou esse vídeo, era sobre divisor de frequência, filtro divisor de frequência. Eu achei que devia complementar, porque gerou também uma série de perguntas. Eu não imaginava que isso fosse tanto de interesse e não é uma área em que eu domine muito, não. Mas como tem um conhecimento básico, esse básico eu posso passar para os senhores. Vocês veem aqui um alto-falante. Esse alto-falante é considerado ufa, é chamado de ufa, porque responde mais a baixas frequências. Também capaz de responder a médias frequências, mas a maior capacidade dele está realmente nas baixas frequências. Aqui você tem a aranha de suspensão. Ela segura esse núcleo metálico com essa bobina. Essa bobina trafega dentro desse, que está denominado como um, desse núcleo magnético. Geralmente é ferrite, magnetizado na área de produção a partir de um dispositivo magnetizador, que na verdade é um enrolamento de fio, percorrido por uma corrente muito alta, uma tensão muito alta, gerando um campo magnético muito alto, que torna esse número 1 aqui magnetizado. Inicialmente ele não é magnetizado, ele não tem nenhum campo magnético, você encosta metal nele, ele não faz coisa nenhuma. Na produção aqui ele é magnetizado no fim da fabricação do alto-falante. Essa aranha aqui é uma aranha centradora de suspensão. A bobina trafega nessa direção, centralizada, sem raspar, nesse gap metálico, nesse intervalo aqui, que geralmente tem menos de meio milímetro a folga. A bobina, esse enrolamento de fios. Esse aqui é o diafragma, propriamente é dito, que vai bombar para frente e para trás. E aqui você tem a suspensão. Essa aqui é chamada de suspensão acústica, né? Existem algumas que são com tecido, algumas são tecido resinado, outras são borracha. Tem diversos materiais que são usados. Existe suspensão invertida, em vez de virada para fora, vira para dentro para dar um certo charme. Existe o alto-falante plano, que é um alto-falante como esse, só que aqui é colado um disco de cartão, de papelão, geralmente esse cone aqui é de papelão. E o que esse negócio faz? Isso é um transdutor, que tem a capacidade de transformar a energia elétrica alternada também contínua, em movimento mecânico. Se você pegar uma pilha e ligar nesse alto-falante, a pilha, mesmo pequena, tem dois bornes, tem um voltio e meio, você liga, o cone se move. Dependendo da polaridade, você coloca a pilha, se você colocar a pilha com polaridade mais no pino, que na verdade é o pino mais do alto-falante, o diafragma pula para frente. Se você ligar invertida, pula para trás. Isso é uma forma até de se identificar a polaridade. Normalmente, com tensão contínua, alguns poucos volts nos bons alto-falantes, uns 4, 5 volts, ele já vai até o fim do curso. Isso quer dizer que 2, 3, 4 watts é mais do que o suficiente para movimentar um alto-falante convencional. O alto-falante, ele é um pressionador de bobinas, de moléculas de ar. Ele é uma bomba de ar. Quando o diafragma vai para frente, comprime as moléculas de ar, por sua vez. Vão trafegar no espaço, vai comprimir. O seu timpano, o seu timpano, o seu timpano, assim como o diafragma do alto-falante, vai se movimentar, vai empurrar um monte de martelinhos, martelinhos vão empurrar células sensorials nervosas, que vão enviar um sinal elétrico do cérebro, que é o som que você ouve, que você entende que está compreendido entre 20 ciclos e 20 mil ciclos. Para as pessoas jovens, 16 mil acima de 30 anos, 15 mil acima de 40 anos, 14 mil acima de 50 anos, e vai se perdendo a frequência mais alta da audição. Um alto-falante, ele normalmente tem uma faixa de frequência, ele pode ir, esse úlcera, e aí ele pode, normalmente eles respondem de 20 ciclos até uns, bem, até mais ou menos uns 1 kHz, mil ciclos. Aí você diz, que história é essa? Não, bota um som ali de uma frequência mais alta, ele toca. Esse negócio de responde, está considerado em relação à quantidade de perda. Até que se perca a metade, que é uma coisa que geralmente se expressa de uma forma bem simplificada, em dB, dB, decibel, ou décimo do bel, é uma expressão matemática que diz respeito a quantidades dobradas, mais ou menos, para você entender, isso de uma forma simplificada. Quer dizer, quando você fala em 3 dB a mais, mais de 3 dB, ou mais 3 dB, ou menos 3 dB, mais 3 quer dizer que está dobrado, menos 3 quer dizer que está diminuindo, é uma forma de especificar muito danada, porque é uma diferença muito grande. Sabe? Você vai considerar pessoas aí que têm 1 metro e 70. Aí você diz, vou botar aqui o gráfico das pessoas que têm 1 metro e 70, vamos chamar isso de 1 metro e 70 de 0 dB, ou nível padrão. Aí num gráfico XY cartesiado, para cima aumenta, para baixo diminui. Então vamos botar lá, as pessoas de 1 metro e 70 estão no 0 dB, aí vamos fazer um gráfico de mais ou menos 3 dB. Significa, mais ou menos 3 dB, significa que algumas pessoas vão ter 1 metro e 70, outras vão ter o dobro, que é 3 metros e 40, e outras vão ter quase zero. Quer dizer, é uma faixa de variação absurda, que você não consegue expressar um grupo de pessoas que estão mais ou menos na mesma altura. você está me entendendo? Porque vai ter um que é microscópico, o sujeito é pequenininho, o outro que é um gigante. Então o decibel, ele expressa mais ou menos assim. Então o alto-falante são expressos em decibéis também, o que quer dizer que lá para mil ciclos, esse alto-falante vai ter uma perda de 3 decibéis mais ou menos, que significa que o volume dele já vai ser a metade das demais frequências. Uma perda violenta. Então ele é ufa, só serve para o grave, para as frequências que vão até os médios em 1 kHz. Frequências graves vão mais ou menos até os 500 ciclos, as médias de 500 ciclos a mais ou menos. Isso aí não existe uma regra feita de 500 Hz até 5 kHz, e os agudos de 5 kHz até 20 kHz. Agora tem gente que diz que é diferente, não que os graves só vão até 200 ciclos, mas os médios já começam em 200 ciclos e vão até 7 kHz. Aí os agudos começam lá em cima em 7 kHz, vão até os 10 kHz, depois tem os super agudos. Então existe muita discussão em torno do fato. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o alto-falante tem uma amplitude de movimento. Esse diafragma vai ter uma máxima excursão para fora e para dentro. E com isso ele vai pressionar uma quantidade de moléculas de ar máxima segundo o tamanho do papelão dele. O diâmetro, o tamanho, a área, que está bombando ar, uma bomba de ar, e a amplitude do deslocamento disso. E essa amplitude tem um certo limite por conta do sistema de suspensão. não, essa aranha centradora que faz uma suspensão, isso aqui se movimenta. O limite do esticamento dessa borda aqui, que você vê que está dobrada, ela pode ficar reta. Entendeu? Existem limites nesse tráfego desse alto-falante. Vamos dizer que seja 2 cm para fora e 2 cm para dentro, ou 4 cm no total. 2 cm para fora e para dentro. Está certo? Vamos chamar, vamos dizer assim, vamos fixar para a gente conversar. Então, esse alto-falante que você está vendo aí, esse é um alto-falante aí de 50 watts. Eu estou imaginando, está bem? Estamos fixando 50 watts. E, teoricamente, com 50 watts, ele vai andar 2 cm para frente e 2 cm para trás. Primeiro, isso é falso. Um alto-falante, mesmo de 50 watts, ele não precisa de 50 watts para fazer isso, não. Alguns poucos watts, uns 4, 5 watts, ele já vai até o fim. Aí você diz, mas, porra, mas ele é 50? Ele aguenta 50? Como é que 4 já bota ele no fim? Ele vai até o máximo e dali não vai passar mais. É porque existe um fator interessante no áudio, é que esse é um transdutor que ele recebe sinal alternado elétrico e transforma em movimento mecânico. Ele é um transdutor eletromecânico. Só que quando ele se movimenta aqui, você tem uma movimentação da bobina dentro de um campo magnético. Quando se movimenta uma bobina dentro do campo magnético, você também gera energia. Então, ao mesmo tempo que o amplificador manda energia para o alto-falante e faz o alto-falante se mover, a consequência do movimento desse alto-falante para frente e para trás faz com que a bobina trafegue dentro do núcleo, não é isso? Quando ela trafega dentro do núcleo, ela gera energia. Vira um gerador. Ele aí, nesse momento, passa a ser um transdutor mecânico-elétrico, não mais eletromecânico. E ele gera uma energia que volta pelo fio, vai lá para o amplificador de potência. Como essa energia é em contrafase, é em oposição de fase, é invertida, elas cancelam assim mesmo com os números relativos, mais um e menos um dá zero. Então, esse é o grande fator. Você diz, pô, mas quatro volts, eu boto pilhazinha, três pilhas e o movimento vai até o fim? É, com a tensão contínua, da pilha e tudo. Quando você bota áudio, a conversa muda bastante, porque tem uns cancelamentos, está certo? Bom, então, eu quero te dizer, então, você já concluiu o seguinte, um alto-falante que de 50 watts, que recebe 50 watts eletricamente, anda 2,5 cm para frente, 2 cm para frente, 2 cm para trás, não é isso? Não é verdade? Então, agora eu vou fazer um outro alto-falante do mesmo tamanho, deixei, que você está vendo, exatamente igual, só que eu vou fazer que as bobinas sejam, a bobina seja de fio mais grosso, vou fazer um buraco aqui em cima, para entrar, vou fazer um buraco aqui atrás, para entrar, vou fazer, vou botar um imã bem grande, sabe? E eu vou botar, vou fazer agora um alto-falante de, não mais de 50 watts, vou fazer um de 5.000 watts. Bom, se eu fizer um alto-falante de 5.000 watts, o fio vai ser bem grosso, vai precisar de muita refrigeração, e o que vai acontecer com essa potência toda? Então, se o de 50 watts andava 2 centímetros, o de 5.000, anda 2 metros para frente e 2 metros para trás, não é isso? Para preencher, para comprimir as moléculas de ar, seguindo uma certa proporção. só que na prática isso não é possível. Então, o expert talhões dos fabricantes, entendeu? Eles pensaram o seguinte, porra, se eu não consigo aumentar a excursão e preciso fazer um alto-falante para atender o cara lá do som do carro, que tem um amplificador de 2.000 watts, 5.000 watts, eu vou fazer com que essa aranha aqui seja dura para burro, para não deixar ir muito para frente, para segurar um pouco a pancada, essa borda aqui eu também vou endurecer ela para caramba, porque se esse negócio ficar frouxo, esse treco vai pular fora, vai rasgar isso aqui, vai rasgar esse treco, esse diafragma vai voar, vai arrebentar os fios todos aqui, isso vai voar, vai sair igual uma bala. Então eu vou frear isso tudo, vou botar um fio bem grosso para aguentar essa potência, vou botar um ímã bem grande para dissipar calor, uma área bem grande para dissipar calor, um monte de vento e pronto, eu faço o alto-falante de 5.000 watts. Só que, só que, o movimento dele para frente, para trás, é igual ao de 50 watts. Então o alto-falante de 50 watts, recebendo 50 watts, andando 2 cm para fora, 2 cm para dentro, vai pressionar a mesma quantidade molecular que esse mesmo alto-falante, agora com 5.000 watts, e que vai dar também 2 cm para frente, 2 cm para trás. Vai pressionar a mesma quantidade molecular. Entendeu? O grande macete. É isso. Então vamos ver outra coisa. Isso foi a apresentação do alto-falante. A ideia, olha, isso aqui eu só vou experimentar, ir explicando, as fotos não estão em ordem, eu não tenho tempo para fazer, ordenar. Isso aqui é uma câmera anecoica portátil, é uma câmera para teste de equipamentos de áudio, também de rádio frequência. É uma câmera especial, blindada, que evita vibrações do mundo exterior, você vê, ela tem borrachas embaixo. Portanto, ela tem umas proteções. Eu vou continuar mostrando para vocês. Uma câmera anecoica. Está aqui um exemplo, aqui uma foto de uma câmera anecoica. A câmera anecoica é utilizada para testar, é muito utilizada, usada, utilizada para equipamento de áudio. Você vê uma caixa de som e um microfone, uma distância geométrica, a distância padrão, normalmente se manda um watch para esse alto-falante. O sinal que vai para esse alto-falante é chamado ruído branco. Ruído branco é o somatório de todas as frequências. É o mesmo ruído que você tem entre as estações de FM de um aparelho de rádio, dos mais antigos, que você desliga o circuito de múltiplo e de emudecimento. Aí, quando você tira da estação, vai... Esse ruído é ruído branco e, teoricamente, ele tem todas as frequências do espectro na mesma amplitude. Ele é uma misturada. Esse ruído é um misturado de... Tudo misturado. Então, eles injetam, geralmente, nesse alto-falante, um watch a um metro do microfone. Um microfone de qualidade cujo gráfico é conhecido. É importante que o microfone tenha o gráfico conhecido. Deixa eu ver o SM58. SM58 é um microfone da Schurie, muito conhecido. Está aqui, o gráfico está em decibéis, para cima aumenta o volume, para baixo diminui o volume, expressa em decibéis, que é aquela unidade que eu te falei que dobra, dobra, cada 3 dB dobra aproximadamente. Entenda assim porque simplifica. Não é exatamente isso não, mas aceita sim para descomplicar a vida da gente. Então, tem zero aqui, zero dB e você repara que é o gráfico dele. A frequência 25, 30, 40, então, aqui está mostrando como ele se comporta, esse microfone. Você repara que ele tem perda em 20 Hz, ele tem perda em 40, tem perda em 60, tem perda em 80, está certo, ele começa a ficar plano perto dos 150 ciclos, ele não tem perda, ele vai, depois aqui nos médios ele perde um pouquinho, aqui nos 500 ciclos, mas está mais ou menos plano porque considera plano se entre mais ou menos 3 dB, mais ou menos 3 dB deve ser daqui para cá. Então, tudo que ficar dentro desses dois quadradinhos aqui é plano, então, esse microfone é considerado plano daqui, de 70 ciclos, 75, até até aqui ele está ganhando, ganhando até ele perder, até aqui, que é uns 8 mil, se 10 mil for aqui, isso aqui é uns 8 mil ciclos, está certo, mas você repara que ele tem uma curva, ele não é uma resposta nunca exatamente plana, ele tem perdas e ganhos, então, se você usa este microfone, para captar a sua caixa de som, você precisa considerar que nessa frequência aqui ele vai captar muito forte, nessa frequência ele vai captar muito fraco, então, você usa essa curva como compensação, aqui tem um gráfico plano, aqui você vê um gráfico plano, de 20 ciclos, essa linha aqui, está meio apagada, 20 ciclos a 20 quilociclos, uma linha plana, mais ou menos, esse aqui, menos 3 decibéis, e aqui, então, 20 ciclos está em menos 3 decibéis, quer dizer, em uma curva de mais ou menos 3, esse gráfico mostra, em uma curva de mais ou menos 3 decibéis, quer dizer, daqui mais 3, daqui menos 3, o som começa no zero, ele tem uma perda de metade do volume, aqui em 20 ciclos, e perde metade do volume, aqui em 4, deve ser uns 40, 50, 60, quiloherts aqui, então, esse é um exemplo de um gráfico, de microfone, então, aqui você tem outra câmera nicóica, não é aquela mesma, vamos ver se eu acho uma outra câmera bonitinha, a portátil, eu já mostrei, não é a mesma, aqui tem uma câmera nicóica, bem chique, bem grande, a câmera nicóica, ela tem a seguinte função, isolar você do meio ambiente, do ruído da rua, do buzinho dos carros, das vibrações, das rodas dos carros, batendo no asfalto, aquele ruído, entendeu, do ruído do ambiente, sabe, e, a finalidade, ainda maior dela, uma é de isolar você, o seu sistema do ambiente, a outra, é de cancelar todo tipo de vibração, ela é cheia de cunhas, e esse formato faz com que o som, ao bater nessa cunha, seja neutralizado, seja cancelado, seja absorvido, seja nulificado, zerificado, apagado, sem que ele se reflita, então você não tem o problema das reflexões, então a câmera nicóica, é utilizada, para ajustar, equipamentos, essa é a mesma câmera, você aqui tem, uma câmera nicóica, está medindo aqui, um equipamento de rádio frequência, aqui, esse instrumento que você vê, ele é utilizado, para, medir, é o analisador de espectro, ele é utilizado, para medir, níveis, volumes, intensidades, e sinais, pode ser de rádio frequência, ou de áudio frequência, aqui você tem, um painel, de um, analisador de espectro, esse aqui, que vem dentro de, vem painel de aparelhos sofisticados, ele te mostra o volume, em 40 ciclos, em 100 ciclos, em 360, está vendo, e ele te mostra, as intensidades, pelo tamanho, vertical, dessas barras, então aqui você vê, que se você tem, uma curva, se você, une isso aqui, você tem uma curva, uma resposta, o analisador, de espectro, aqui você tem, uma outra imagem, de analisador de espectro, você vê as frequências, e você vê aqui, os gráficos, aqui são os picos, que são retidos, por esse tipo de analisador, está certo, aqui você está, calibrado, geralmente em decibéis, ele é utilizado para você fazer alinhamento em caixas de som, para você fazer os devidos ajustes nos divisores de frequência, você injeta um sinal de ruído branco, que deveria dar tudo no mesmo volume aqui, se a caixa de som, que está dentro, recebendo o ruído branco, dentro da câmera anecoica, reproduzisse todas as frequências, na mesma intensidade, o que nunca acontece, por isso, se ajusta os divisores de frequência, para calibrar cada alto-falante, no seu volume, quando você tem um alto-falante só, a resposta de frequência dele está acabada, a resposta de frequência dele pode ser essa, que você está vendo aqui, uma perda violenta em 30 ciclos, um ganho violento em 125 ciclos, está vendo, isso é bem uma resposta de alto-falante, 500 ciclos, vai aumentando a frequência, ele vai perdendo, isso aqui é tipo esses alto-falantes full range, esses alto-falantes únicos, caixas de alto-falante único, aqui você tem mais ou menos um gráfico, só que esse gráfico está aqui 30, 20, são 10 decibéis para cá e para lá, geralmente as caixas são calibradas, os alto-falantes não tem a diferença tão grande, de 10 decibéis, geralmente é mais ou menos 3 decibéis o gráfico deles, é como se aqui fosse zero, fosse mais 3, aqui fosse menos 3, então um único alto-falante, a resposta de frequência você vai ter do sistema, que contém um único alto-falante, é a resposta de frequência do alto-falante, quando você tem 3 vias, um sistema de 3 vias, você tem a resposta de frequência de 3 alto-falantes, que estão trabalhando juntos, aqui é um sistema de 3 vias, o alto-falante de médios, de médios, de agudos, de graves, você repara, o som entra por aqui, ele atravessa o indutor, que geralmente é umas 200 espiras, 250 espiras, de fio com 1 milímetro, meio a 1 milímetro de diâmetro, um núcleo de ar, o diâmetro interno de mais ou menos 25 milímetros, o diâmetro externo é aquele que for necessário, num carretel ou sem carretel, isso aqui bloqueia os agudos e os médios, só passa para cá, para o alto-falante de ufa e o grave, e aí para, está certo? aqui você tem um capacitor que bloqueia o grave, só deixando passar, onde você tem aqui o H, as frequências altas e médias, aqui você repara, mais um capacitor que bloqueia mais ainda, as frequências, no caso bloqueando médias, frequências, alguns agudos residuais, são derivados por terra, através desse indutor, e vai para o alto-falante de agudos, aqui os de médio, tem um filtro que bloqueia o agudo, um capacitor que deriva agudo, para o terra, só deixando passar médios, agudo não passa, porque esse aqui joga para o terra, grave não passa, porque esse capacitor aqui, o valor dele bloqueia o grave, então só vai médio para cá, entendeste? Por aqui, o caminho para cá do agudo, grave não passa, porque o capacitor bloqueia, vem por aqui, médio não passa, porque esse aqui joga o médio para a terra, aí só vai o agudo para cá, agora vem esse aqui, grave, médio e agudo, escondendo na bobina, a bobina não deixa passar agudos e médios, bloqueia agudos e médios, só vai o grave para o alto-falante, então esse é um divisor de frequência, de três vias, que geralmente tem algumas resistências atenuadoras, normalmente aqui no Twitter, olha, vou te dar os valores, 250 espiras, 1 ou 2 milímetros, aqui geralmente, eu vou simplificar, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vai o capacitor direto para cá, isso aqui é 22 microfarads, de 15 a 22 microfarads, sem polarização, e aqui você vai, para os agudos, eu vou tirar isso aqui, isso aqui é um capacitor que vai de 1, a 3,3 microfarads, aí você diz, por que é de 1 a 3,3? É 1 ou é 3,3? Bom, é porque depende da impedância do alto-falante, se o alto-falante é 8 ohms, geralmente 1 microfarad dá, se ele é 4 ohms, é 2 microfarads, se ele é 16 ohms, é 4 microfarads, e da mesma forma, esse capacitor aqui, ele vai variar de 15 a 22, mais ou menos, dependência da impedância, como a impedância básica, geralmente é 6 ohms, todos esses alto-falantes, então o valor padrão é 200 espiras aqui, 250 espiras, de fio de 1 milímetro, de meio a 1 milímetro de diâmetro, 250 espiras, o núcleo central, mais ou menos 25 milímetros, o total do tamanho da bobina, é aquela que for possível, aqui é um capacitor de 15 a 22 microfarads, 22 microfarads é mais ou menos o padrão, a isolamento de tensão, é bom que seja pelo menos 100 volts, por causa da adição de áudio, porque 100 volts pico a pico, é um amplificador aí, dos seus cento e poucos, 200 watts, mais ou menos, e aqui o capacitor também, é bom colocar alta tensão, de 100 volts para cima, as pessoas botam até 400 aqui, e 400 aqui, gráfico, aqui você tem uma visão, de um divisor de frequência, está certo, montado dentro de uma caixa de som, você vê, tem aqui a bobina do UF, várias bobinas auxiliares, aquelas filtros de aguda, aqueles que derivam o agudo para o terra, aquele que deriva o médio para o terra, os capacitores, está vendo aqui, com alta tensão de isolamento, aqui, resistores atenuadores, e é assim que você faz o alinhamento, então, eles futucam exatamente isso aqui, enquanto a caixa está em frente ao microfone, dentro da câmera anecoica, e o sinal branco entrando, aí eles estão olhando na tela do analisador do espectro, e assim, o agudo está fraco, aí eles procuram quem é o capacitorzinho do agudo, aqui, aqui, deve ser esse aqui, aí eles dizem assim, poxa, está fraco, vou aumentar o valor dele aqui, para deixar passar um pouquinho mais de agudo, vamos lá, aí eles dizem, mas agora o médio, o médio está forte, então vamos enfiar um resistorzão bem grande aqui, insere aqui, com o médio, vamos botar o resistorzão, e fica olhando no analisador do espectro, até conseguir nivelar o máximo possível essa caixa de som, a gente não tem esse recurso, a gente não tem analisador do espectro, a gente não tem câmera anecoica, então a gente usa o ouvido da gente, sai calibrando resistores e capacitores, sai futucando para cima e para baixo, até encontrar um valor, parece que o meu ouvido de divisor de frequência, dá uma certa noção sobre isso, tem um outro vídeo que eu fiz, no Destroyer Sou Eu, que mostra um aparelhinho que eu fiz, que me ajuda a calibrar o alto-falante, entendeu, vou só procurar por lá, tem alguma coisa, útil sim, tem sim, se tem, aqui tem um gráfico que mostra, alto-falante de três vias, você repara sempre, 2.83 volts, que é um watt, a um metro, azul é a resposta do Ufer, esse azul aqui, vermelho é a resposta do Twitter, está certo, então você repara, o Ufer é o azul, está certo, abaixo de 100 Hz, já começa a perder, já começa a perder, já começa a perder, já começa a perder, você repara aqui, esse aqui, 1.000, 2.000, ele já começa a perder volume, está vendo, o azul, a Ufer, o Twitter, ele já começa a reproduzir, em frequências bem médias, ele é de agudo, mas ele já começa, porque você tem que filtrar, olha só, ele já começa a reproduzir, ou seja, a reprodução dele aqui, se soma a essa aqui do azul, fazendo que o gráfico resultante, seja um pico, um calombo, um reforço nos agudos, está certo, câmera nicoica, eu já mostrei para vocês, deixa eu ver se tem alguma coisa, aqui, outro exemplo de câmera nicoica, essa aqui, muito estranha, porque a parte do chão, parece muito reflexiva, isso não é uma ideia muito boa, não repara, uma porta pesada, umas paredes grossas, quer dizer, é uma sala realmente isolada do mundo, em cima desse púlpito, você coloca aparelhos, coloca microfones, isso usa também para medir rádio frequência, reflexões de rádio frequência, potência de rádio frequência, enfim, isola-se do ambiente externo, o ambiente externo é poluído, por sons, por rádio frequências, e tudo isso interfere, então, essa me parece uma câmera nicoica, mais para rádio frequência mesmo, mais usada, aqui, uma caixa antiga, da sonho de três vias, grave, médio, agudo, os alto-falantes agudos, eles têm pouca amplitude de movimento, os de médio, normalmente, também tem pouca amplitude de movimento, quem tem grande amplitude de movimento, é o woofer, o woofer, se você abrir uma caixa de som, você vai perceber o seguinte, a caixa de 100 watts, você vai encontrar a seguinte proporção, o alto-falante aqui vai ser de 60, esse aqui vai ser de 30, 60, é, 30, e esse 10, aqui ele está usando o reostato, são potenciômes de fio, que ajusta os médios, é uma resistência variável, insere com de médio, que é uma resistência variável de 50 ohms, insere com agudos, aqui de 50 ohms, insere com médio, então, você pode dar uma pequena ajustadinha nos médios, e aqui você pode dar um reforçozinho, uma ajustadinha, para compensar a sua sala, o seu ambiente acústico, a sua casa, esse aqui tem uma excursão bastante grande, e 60% vai, da potência vai para ele, 30% vai para esse, e 10% vai para esse, por que eles fazem isso? Por economia, porque eles já sabem, que na música normal, você olha o espectro da música normal, tem 60% de grau, a música, ela tem 60% de potência elétrica, nos graves, 30% nos médios, e 10% no agudo, então, para que a gente vai botar um alto-falante aqui, de 60, se você quer fazer uma caixa de 100, você põe um alto-falante de 60 aqui, por que você vai botar um alto-falante de 60 aqui? Não vai 60 aqui, aqui só vai chegar 30 watts, então, põe um alto-falante de 30 aqui, por que você vai botar um alto-falante de 60 watts, que é caro aqui? Aqui não vai chegar, essa potência, só vai chegar 10 watts, aí bota 10 watts, entendeu? Mas aqui, se você quiser, ao fazer a sua caixa, você pode botar mil watts, não afeta, aqui você pode colocar mil watts, não afeta, não há problema nenhum não, você não precisa, mas se tu queres, bote isso, esse aqui é problema botar potencial, que como eu já comentei com você, eles endurecem o alto-falante, e o alto-falante, que se você botar aqui, não, vou botar o bem legal, vou botar o de mil watts, pô, ele é duro igual o cão, ele vai precisar de mil watts para se mexer, aí você liga o seu aplicadorzinho de 80, de 100 watts, aí você vai ouvir essa caixa, a caixa, sem grava nenhum, cadê o, cadê? Fica assim, tá me entendendo? Por que? Botou o alto-falante duro para cacete, desculpa, precisa de mil watts para se mexer, mas quando tu não tens um amplificador de mil watts, você não tem esse alto-falante de mil watts, e você botou um alto-falante pesado desse, aqui não vale a pena colocar uma potência maior do que a potência do alto-falante, outra, alto-falantes são especificados em IHF, Instituto of High Fidelity, essa norma IHF de 1967, do Instituto de Alta Fidelidade, IHF, Instituto of High Fidelity, é uma norma que especifica o alto-falante, normalmente, aproximadamente, ela é o dobro do RMS, da potência real, Então, o alto-falante que diz que é 150 watts, ele provavelmente é 75 RMS, no máximo, se ele tiver escrito RMS no Brasil, ele escreve RMS com D-IHF, e é mentira, tá certo? Melhor que tu cases a potência dele, com o alto-falante, com o amplificador, o sistema IHF, ele foi posto por terra, mas ainda é o que, é utilizado para alto-falantes, o sistema IHF, ele media amplificador de potência, da seguinte forma, ele pegava um amplificador de potência de som, em vez de usar os dois canais, ele usava um canal só, um só, ou esquerdo ou direito, aí ele pegava um gerador, com uma salva, uma salva, um sinal de curta duração, uma espécie de... uma frequência de mais ou menos, um quilo reto, mas isso em curta duração assim, entendeu? O tom de um quilo reto, mas em curta duração, uma fração de segundos, e o volume desse sinal, era muito mais alto, do que o amplificador precisava, para desenvolver a máxima potência, porque para desenvolver a máxima potência, ele precisava de... só que ele desenfiava um... não era... entendeu? Ele desenfiava um sinal muito mais forte, o amplificador, na verdade, ele não reproduzia... ele reproduzia assim... está me entendendo? E como era com curta duração, a fonte... a fonte... não tinha nem tempo de descarregar os condensadores, ou seja, a voltagem não tinha nem tempo de baixar. se a voltagem não baixava, se a voltagem não baixava, a potência que você obtinha era alta, porque a potência é voltagem elevada ao quadrado, dividida por impedância do alto-falante. Então, se a voltagem é 8 volts, elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64, dividido pelos 8 homens do alto-falante, 8 watts RMS. Mas eles mediam... esse negócio... dessa forma, com um canal só, e com um sinal altamente distorcido, quer dizer, altamente irreal, muito pouco razoável, porque aquilo não era som, era ruído. E se você botasse o som normal, no volume correto, nos dois canais simultaneamente, o resultado que daria seria muito menor. Então, eles consideravam um canal, distorcido, dessa forma horrível e absurda, multiplicavam por dois, e diziam lá para o seu amplificador que ele era de 200 watts. Quando você ia ver, ele era de 50 por canal, no máximo, no máximo. Mas diziam que era de 200 por canal. Quando, na verdade, diziam que era de 200, quando, na verdade, eles costumavam fazer esse tipo de especificação total. Potência total, quer dizer, canal esquerdo, somado, canal direito. Enfim, no sistema IHF, é uma conversa fiada, danada. Vamos ver, alguma coisa, que faltou. Bom, o analisador de espectro, ele mostra nas barrinhas, os volumes. Então, você repara, você vai ver, no analisador de espectro, o que está acontecendo, você repara, esse aqui, esse sistema aqui, está com ganho em 125 ciclos. Olha, essa frequência com 125 de ganho, é um saco. E está com uma resposta relativamente boa em 30. O que a gente pode fazer é o seguinte, aceitar uma perda de 3 decibéis em 30, que está dentro da curva normal de mais ou menos 3 decibéis, para poder reduzir essa coisa aqui em 125. Aí, o que a gente faz? A gente coloca um condensador eletrolítico de... blá, 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 470, entre 470 e 680 microfarads, insere com o sinal. Ele vai bloquear essa coisa aqui. Essa gráfica todinha aqui vai abaixar. Aí, você repara, poxa, ele tem um ganho aqui nos médios, no 500 a 800 Hz. E ele deve estar com esse ganho, porque o alto-falante de graves chega a essa frequência, e o de médio chega a essa frequência. Então, os dois estão somando suas energias. E aqui, você tem que atenuar com o resistor alto-falante de médios, para reduzir esse desse lado. Tem que botar um filtro no alto-falante de graves, para ele não chegar a essa frequência. Aumentar aquela bobina de 250 espiras, para ele não reproduzir essa frequência, para não ter esse pico, essa corcova aqui nos médios. Você está me entendendo como é que se processa? Então, olhando para o gráfico, desculpa, tem algumas imagens que não tem nada a ver com nada. Olhando para os gráficos, você vê, tem aqui um gráfico também, não sei nem se é decibel, você vê uma curva aqui, em 100 ciclos, uma bela perda, e coisa de alto-falante. 100 ciclos, é muito comum isso aqui. 100 ciclos para baixo, perder. O danado de um pico aqui, nas frequências médias, e depois, o que eles chamam de plano, essa tralha aqui. Você vê um gráfico de um alto-falante verdadeiro? Esse gráfico é extraído segundo os níveis que você obtém no analisador de espectro. Você vai ver o gráfico, essa coisa louca aqui. Não é plano, não é aquela linha reta que você imagina não. Quer dizer, caixas perfeitas não existem. Assim como a acústica da casa perfeita não existe, assim como o seu ouvido perfeito também não existe. A gravação perfeita não existe, o amplificador perfeito não existe. Então, o que a gente faz, tudo nessa vida, é muito aproximativa. Então, aqui você tem um gráfico dizendo, filtro high-pass, que é o filtro de passagem de alta, então as frequências altas daqui para cima passam. Entendeu? Aqui, só as baixas que passam, e aqui as médias. Então, graves, médias e agudos, e eles interagem dessa forma. Câmera necoica. Então, já entendeste como é que se mede um alto-falante? Se mede um alto-falante dessa forma que tu viste. O microfone aí, ó, de fronte a uma caixa de som dentro de uma câmera. Microfone, caixa de som dentro de uma câmera. Anecoica. Ok, Ju? É isso que eu posso contribuir com os amigos. Ah, você quer muito volume? Quer pancada? Tem um alto-falante de mil watts? Aí você pode botar o... O alto-falante de mil watts, mas você quer pancada mesmo? Põe dois alto-falantes de 500. Para ter dupla área de diafragma bombando ar. Quer mais volume? Põe quatro alto-falantes de 250. Quer botar para quebrar? Faz uma parede de alto-falantes de 10 watts. Põe 100 alto-falantes de 10 watts. Todos associados em série paralela para chegar na impedância que você quer. Aí você vai ter mais pressão sonora. Entendeu, gente? Bom, isso é uma complementação. Eu espero que seja útil. Pelo que eu vejo, as pessoas gostam dessa coisa. Um abraço. Põe três pontos. Um... abão Um... Um...